O Alecrim é uma erva bem famosa e bastante utilizada em todo o território brasileiro. Os seus benefícios vão além daqueles proporcionados ao organismo humano, já que podem ser utilizados para fins espirituais, inclusive. Pelo menos, é isso o que várias doutrinas atribuem ao vegetal. De acordo com os estudos espirituais, o Alecrim tem a capacidade de transmutar as energias de ambientes distintos. Isso quer dizer que ele seria capaz de inverter o polo energético do lugar, transformando tudo o que há de vibrações negativas em vibrações positivas. Você pode montar uma coroa, sim, de Alecrim para poder atrair boas energias. Uma das maneiras de utilizar os poderes místicos do Alecrim é montando uma coroa. Isso pode ajudar a diminuir o medo, a autoestima e o cansaço diário que o seu corpo sente. Para montar a coroa, pegue vários ramos longos de Alecrim e dobre-os em formato de círculo. Pegue o barbante, amarre-o na emenda do ramo e feche sua coroa. Enquanto monte, você pode sim e deve rezar, fazendo os pedidos de proteção para o ser divino, para Deus. Pedure a coroa nos cômodos de sua casa. Uma outra opção alternativa é a de pegar ramos secos de Alecrim, colocar fogo e defumar todos os cômodos do imóvel. Tome bastante cuidado, pois, para que você não se queime. Ou seja, coloque todas essas folhas secas em um recipiente que suporte calorias e longe, por favor, das crianças. Benefícios do Alecrim para o corpo humano Além dos benefícios espirituais, a erva também produz ótimas consequências para o nosso organismo. Os óleos essenciais presentes no Alecrim são os responsáveis por melhorar o humor de quem os utiliza. Além disso, eles estão diretamente ligados à melhoria da memória e ao bem-estar. Isso decorre da presença de ácido carnósico. Ele é um antioxidante que trabalha diretamente com o sistema nervoso central. E se faz indicado no tratamento da depressão, ansiedade, cansaço, estresse e Alzheimer. Problemas respiratórios Uma das grandes funções do Alecrim está em seus benefícios para o sistema respiratório. Ele funciona como um espectorante natural, podendo ser utilizado em casos de gripes e resfriados. Pacientes que sofrem com asma e bronquite também encontram alívio nessa erva medicinal. Ele possui uma ação diurética e também digestiva. O Alecrim é um excelente diurético, vocês podem ter certeza, natural e auxilia imensamente no processo de digestão. Ele ajuda a aumentar a produção de urina, o que faz com que o corpo desinche e não retenha líquidos. Ele diz também, através dos estudos e coisas que foram realmente aplicadas, que o Alecrim alivia as cólicas. As mulheres que sofrem mensalmente com as cólicas menstruais podem se beneficiar bastante do Alecrim. A pântra, quando construída de forma de chá, tem potencial de diminuir consideravelmente as dores da cólica menstrual. Mais do que isso, o Alecrim ajuda ainda a circular melhor o sangue, o que diminui o fluxo do período para as mulheres. As mulheres que sofrem mensalmente com as mulheres que sofrem mensalmente com as mulheres. As mulheres que sofrem mensalmente com as mulheres que sofrem mensalmente com as mulheres.